Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal Cláudio Sutero Crochê. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Então, pessoal, hoje eu vou passar para vocês o passo a passo dessa florzinha aqui. É a flor roseta, porém, é a flor roseta com mais camadas, tá bom? Essa florzinha aqui eu fiz com o fio amigurumi, porém, vocês podem estar fazendo com o fio número 6, tá? Normal, ela vai ficar maior. Então, eu fiz aqui com o fio amigurumi. Eu vou passar a cor para vocês, caso vocês queiram fazer na mesma cor que eu fiz. Gente, essa aqui é o fio amigurumi roseira. Não está focando aí, mas esse aqui é o roseira na cor 3157. Uma cor linda, tá? Um rosa meio, um rosa velho, bem escuro. Gostei muito dessa cor. E esse aqui é o fio amigurumi, também, na cor chiclete, tá? 31, 31. Também fiz com esse daqui. Então, vamos lá. Essa quantidade aqui sobrou. Eu fiz aqui com o fio amigurumi, com o novelinho. Dá para a gente estar fazendo... 2, 3, 4, 5, 6, 7 florzinhas roseira, roseta, tá? 7. E sobra essa quantidade aqui, que não dá para fazer outra. Apenas botõezinhos e outras coisas menores, tá bom, gente? Então, com o novelinho de amigurumi, 7 flores e roseta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar esse fio aqui, que é o da B&B, número 38, tá? Para estar fazendo esses arranjinhos aqui, fio 6, tá bom? Então, esse aqui é do fio 6. Para fazer essas folhagenzinhas aqui, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer aqui o passo a passo das flores também e também das folhinhas. Eu vou começar pelas folhinhas, tá bom? Depois a gente vai estar fazendo as florzinhas. Então, vamos. Então, pessoal, nós vamos começar fazendo aqui nozinho na agulha. Eu vou usar a agulha 3,5, fio 6, tá? Então, nós vamos fazer aqui 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz minhas 9 correntinhas. Volto aqui na segunda correntinha. Faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha. Vou na terceira correntinha. Faço meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez, tá? Laço a agulha. Vou na quarta correntinha. E faço um ponto alto. Na quinta correntinha, um ponto alto. Na sexta correntinha. Um ponto alto. Na sétima correntinha. Eu vou fazer aqui um meio ponto alto. Na oitava, um ponto baixo. Na nona. No caso aqui, é a oitava, tá, pessoal? Um ponto baixo. Ó. Oitava é essa última que eu fiz agora. Agora, eu vou aqui espelhar. Vou virar pro lado. E vou aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, o último, né? Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer no próximo. Ó. Já fiz aqui um ponto baixo. Dois no mesmo lugar. Agora, eu vou aqui no próximo ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Vou laçar o fio. Vou fazer um meio ponto alto. A gente vai fazendo espelhado conforme a gente fez. A gente volta fazendo. Meio ponto alto. Laço no próximo. Um ponto alto. A gente já vai escondendo esse fio aqui. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Segurando sempre esse fio. Aí, agora aqui, olha. Meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ficou a nossa folhinha. Se ficar muito encolhidinha, você pega esse fio aqui. Você dá uma puxadinha pra acertar aqui. Tá? Aí, agora aqui, eu vou fazer mais uma correntinha. E agora, nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou fazer a mesma coisa novamente. Na segunda correntinha, um ponto baixo. Laço o fio. Vou fazer um meio ponto alto. Que é aqui que tira tudo de uma vez. Laço. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, vou tirar aqui o fio. Aqui, ó. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó, fiquei com três pontos altos já. Agora, eu vou fazer aqui. Meio ponto alto. Um ponto baixo. E na próxima correntinha, um ponto baixo. Agora, pra eu voltar. Ficou desse jeito. Ficou desse jeito. Agora, pra eu voltar, eu vou fazer assim, ó. Vou virar aqui por cima. E vou espelhar agora, ó. Onde tinha um ponto baixo. Onde eu fiz. Vou fazer um ponto baixo. Ó. No próximo aqui, eu já tinha feito um ponto baixo também. Vou fazer um ponto baixo. Laço aqui, meio ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três. No próximo. Ó. No próximo aqui, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. Aí, fecho aqui com ponto baixíssimo. E faço aqui uma correntinha. E puxo o fio. Corto. Ó. Fica desse jeito. Eu vou esconder o fio pra trás. A gente vai puxar o fio aqui pra trás. Depois, a gente vai tá arrematando. Do jeitinho que a gente tá acostumado a arrematar. Tá? Vamos pegar sempre uma agulha menor. Pra poder conseguir tá puxando o fio por trás. É mais fácil. Aí, ele fica assim, todo abertinho. Mas, na hora da gente fazer a aplicação. A gente vai colar desse jeito aqui. Os dois já tão unidos, né? Ó. Vamos colar desse jeitinho. Depois, eu vou arrematar isso. Agora, a gente vai fazer o outro arranjinho de folhas. O outro arranjinho também, nós vamos começar fazendo. Nove correntinhas também. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer a mesma quantidade do outro, porque vai ser uma folhinha igualzinha, tá? Então, vou aqui, ó. No segundo, um ponto baixo. Laço o fio. Meio ponto alto. Laço o fio. Um ponto alto. Dois, três. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, no final, são dois pontos baixos, tá? Fica desse jeito. Aí, agora, eu vou espelhar novamente. Volto espelhando aqui, fazendo um ponto baixo, onde tinha um ponto baixo. Dois pontos baixos. Meio ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Agora, aqui, meio ponto alto. Um ponto baixo. E aqui, eu pego aqui, ó. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fiz as minhas sete correntinhas. Vou fazer mais nove. Então, são dezesseis correntinhas no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou repetir a folhinha, novamente. Ó, tem uma correntinha aqui. Na segunda correntinha, um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Novamente, meio ponto alto. Uma correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo. Pronto. Finalizei a folhinha. Agora, eu vou espelhar do outro lado. Vou passar essa correntinha por baixo aqui. Vou agora espelhando aqui, ó. Onde tinha ponto baixo. Ó, eu pego, faço ponto baixo. Ponto baixo. Aqui, ó. Meio. Ponto alto. Um. Dois. Três. Pontos altos, né? Foram três, gente. Ó. Presta atenção pra gente não fazer depois coisa assim. Ó. Três pontos altos. Ó. Agora, vamos espelhar. Passa aqui por baixo essa correntinha e o fio aqui por cima. Um ponto baixo, aonde já tinha ponto baixo. Dois pontos baixos. Vamos espelhando agora. Meio ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto, onde tinha ponto alto. Dois pontos altos. Três. Aí, meio ponto alto. E um ponto baixo. Aí, aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, ficou desse jeito. Até então, se vocês quiserem usar folhinhas assim, já tem aqui um arranjinho. Porém, eu quero fazer com duas folhinhas nessa ponta. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui descendo com pontos baixíssimos. Então, eu vou descer aqui toda a carreira com pontos baixíssimos. Ó. Eu tenho aqui um ponto baixíssimo, né? Que eu fechei. Eu vou aqui pro próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Dois. Três. Quatro. Vou dar uma esticadinha. Cinco. Seis. Aqui, ó. Sete. E aqui nessa ponta. E aí, agora, eu já posso estar fazendo a próxima folhinha. Ou posso estar colocando bem aqui na pontinha da folha. Pra já começar a outra, bem da pontinha. E aí, eu começo aqui, vou fazer dez correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fiz minhas dez correntinhas. E agora, pessoal, eu vou voltar fazendo de novo a folhinha. Então, eu não vou fazer com vocês essa folhinha. Vamos fazer a mesma folhinha. E eu viro aqui, igual eu virei na outra folhinha e subo fazendo. Tá bom? Então, eu vou fazer mais uma folhinha aqui. Já volto. Pessoal, ó. Eu chego aqui. Fiz, ó. Vai sobrar uma correntinha, tá? Aí, eu vou virar aqui, ó. Vou começar a espelhar novamente. Onde tinha um ponto baixo, um ponto baixo. Um ponto baixo. Meio ponto alto. E aonde tinha pontos altos, um em cada lugar. Um, dois, três. Aí, meio ponto alto. Um ponto baixo. E fecho aqui na última com ponto baixíssimo. Se vocês quiserem a folhinha mais curvadinha aqui nessa ponta, você faz assim, ó. Você vai desmanchar o meio ponto alto. Você não vai fazer ele por último. Você vai deixar aqui, ó. Fazer aqui a última. Ao invés de fazer meio ponto alto, faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aí, você, no final, faz duas correntinhas e prende com um ponto baixíssimo aqui. Pronto, faço uma correntinha pra cortar o fio. E aí, a folhinha fica desse jeitinho aqui. Ela fica mais curvadinha, tá vendo? Então, ele ficou assim, todo desarrumado. Aí, na hora de você tá aplicando, você vai arrumar, tá, pessoal? Vai fazer os arremates direitinho. Vai tá ajeitando ela pra tá colando. Então, aqui, ó. Coloca a folhinha aqui bem do ladinho dele. Ó. Desse jeitinho, na hora de tá aplicando, colando. Então, as nossas folhinhas já estão prontas. Prontinho, pessoal. Agora, nós vamos ficar trabalhando aqui com o fio amigurumi. As rosas, tá? A roseta. Então, vamos lá. Pra gente fazer aqui a roseta, eu peguei a agulha número 3, tá, pessoal? E aqui o fio amigurumi. Eu vou fazer aqui a laçada mágica. Eu faço assim, uma laçada. Puxo aqui por baixo. E faço aqui uma correntinha. Agora, aqui, eu vou subir mais duas correntinhas. E aqui dentro, eu vou estar fazendo 16 pontos altos. Contando com as três correntinhas, tá? Então, três, quatro. Então, vou fazer os meus 16 pontos e já volto. Pessoal, a gente vai fazendo. E conforme nós vamos fazendo os 16 pontos, nós vamos puxando aqui, tá? Então, ó, vou puxando. E agora, aqui, eu vou fazer na terceira correntinha um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou andar aqui para o próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Ó. Fiz um ponto baixo, faço agora uma, duas, três correntinhas. Pulo aqui um ponto de base. No próximo ponto, eu faço aqui um ponto baixo. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base. E no próximo, um ponto baixo. Pessoal, vou fazer desse jeito até eu ter oito alcinhas dessa daqui. Tenho três. Vou fazer as oito e já volto. Tenho aqui sete alcinhas. Agora, eu vou fazer a última, né? Três correntinhas. Vou aqui, ó, no pezinho, ponto baixo. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, eu vou aqui entrar aqui, ó, dentro da correntinha. Uma, duas correntinhas, que é no meio, né? Porque a gente fez três correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o fio e no próximo alcinha, eu vou fazer aqui oito pontos altos. Então, vou fazer os meus oito pontos altos e já volto. Fiz os oito pontos altos, vou na próxima alcinha e faço aqui, dentro da alcinha, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Não, gente. Três correntinhas não, conselho. Laço o fio e vou no próximo alcinha e vou fazer, novamente, oito pontos altos. Então, pessoal, vai ser desse jeito toda a carreira, tá bom? Nós vamos fazer oito pontos altos, um ponto baixo dentro da próxima alcinha. Oito pontos altos, um ponto baixo dentro da próxima alcinha. Eu vou precisar aqui de quatro grupinhos com oito pontos altos. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final, olha o que a gente vai fazer. Eu vou aqui, ó, bem nesse ponto baixo que a gente fez. Vou aqui por trás e fechar com ponto baixíssimo, tá? Vou soltar aqui o fio, vou com a agulha por trás. E puxo aqui o fio. Ó, coloco na agulha. E trago ele lá pra trás. Ó, tá aqui atrás. Eu faço aqui um ponto baixo, uma correntinha, né, no caso. E vou aqui, ó, abraçar aqui essa alcinha aqui, ó. Vou abraçar essa alcinha. Eu faço assim, eu abraço ela, puxo, pego a por trás, assim, ó. Às vezes não é tão fácil de fazer isso. Meio chatinho. Aí pego aqui por trás, já abracei ela. Agora eu posso fazer aqui um ponto baixo, viu? Agora aqui, ó, já está abraçada e a correntinha lá por trás. Agora eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó, bem atrás também. Todas essas alcinhas aqui, eu vou fazer alcinha aqui por trás dela, ó. Por trás dessa, desse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente cinco correntinhas. Novamente, eu vou abraçar aqui por trás. E vou fazer cinco correntinhas. Sempre abraçando aqui por trás. Faço cinco correntinhas. E aí, prendo com ponto baixo, abraçando por trás de lá, ó. Da alcinha. Ó. Vou fazer assim, pessoal. Até ter oito alcinhas dessa aqui atrás. Ó, preciso de ter oito alcinhas dessa daqui. E eu vou fazer as minhas oito e já volto. Então, pessoal, com as minhas oito alcinhas, eu vou aqui, ó, um ponto baixíssimo aqui, ó. No meio. E fecho aqui. Agora, novamente, eu vou andar aqui. Dentro dessas alcinhas. Então, eu vou andar aqui. Um. Dois. Vou aqui no meio da alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou agora pra próxima alcinha, eu vou fazer nove pontos altos. É a mesma coisa da primeira carreira, porém, agora com nove pontos altos. Então, nós vamos precisar também de quatro motivos com nove pontos altos. Vou fazer os meus e já volto. Cheguei aqui, ó. No final, fiz as minhas quatro, tá? Agora, eu vou aqui fechar com ponto baixíssimo também. Por trás aqui. Vou soltar aqui o fio. Vou vir aqui por trás, ó. Vou puxar aqui o fio lá pra trás. Puxei o fio pra trás, eu faço uma correntinha. E pego aqui, ó, nessa alcinha aqui por trás, ó. E puxo aqui pra frente. Pode eu fazer. Ficar mais fácil pra mim fazer. E faço um ponto baixo. Pronto. Agora, eu posso voltar a normar a flor. Faço aqui cinco correntinhas novamente. E agora, eu vou fazer novamente aquelas oito alcinhas. Tá, pessoal? Ó, cinco. Eu vou aqui, ó, abraçar essa alcinha. Fazer aqui ponto baixo. Vou fazer cinco novamente. Abraçar a alcinha novamente. Fazer um ponto baixo. Fazer oito alcinhas e já volto. Cheguei, pessoal, aqui no final, olha. Fiz aqui minhas oito correntinhas. E vou tá prendendo aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Bem aqui no pezinho, eu já comecei. Você acha que é um jeito de prender aqui por baixo? Faço aqui um ponto baixíssimo. Ando aqui por cima novamente das correntinhas. Vem pra ficar bem aqui no meio. Vou andar aqui uma. Dois. Três. Três. Faço um ponto baixo bem aqui no meio. Laço o fio e vou pra próxima alcinha. Agora, a gente vai fazer dez pontos altos. Então, os dez pontos altos eu vou fazer. Depois que eu fizer dez pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo na próxima alcinha. E vou fazendo assim, igual as demais carreiras, porém, agora com dez pontos altos. Ando aqui no final, pessoal, olha. Vou aqui novamente fechar com ponto baixíssimo. Prontinho. Prontinho. Vou fazer o mesmo processo. Passo lá por trás. Puxo a alcinha. Faço uma correntinha. Abraço aqui, ó. Essa alcinha de dentro. E faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente. Vou fazer novamente as oito alcinhas. Sempre aqui, ó. Prendendo aqui atrás nessa alcinha. Vou fazer o meu aqui e já volto. E aqui no final novamente, pessoal, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Onde eu iniciei. Fecho aqui com ponto baixíssimo. E agora, pessoal, eu já fiz as minhas três camadas que eu queria, né? Pra ela ficar desse jeitinho que ela tá aqui, ó. Com essas três camadas. Uma, duas, três. Agora aqui, a gente já vai fazer as pétalas abertas. E essa aqui são pétalas fechadas. A gente vai entrar direto com ponto baixo pra dentro da alcinha. Fazer uma correntinha. E vou fazer aqui dentro agora, sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Sete pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. E aqui dentro, do mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pra próxima alcinha. Faço novamente um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui, novamente, eu faço sete pontos altos. Então, pessoal, vai ser assim por toda a volta. Todas as pétalas vão ser igual essa daqui. Vou iniciar com ponto baixo. Uma correntinha, sete pontos altos. No final, faço uma correntinha preta com ponto baixo no mesmo lugar. Pra as próximas alcinhas, sempre com ponto baixo. Tá bom? Eu vou fazer assim até o final. Pessoal, fiz as minhas sete pétalas. Olha só. Que linda. Só assim ela já tá linda, gente. Só com uma camada aqui por baixo aberta. Só que nesse trabalho que eu vou fazer, eu preciso da flor com duas camadas também. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, bem aqui no pezinho. Soltar aqui e vou vir aqui embaixo. Tá, pessoal? Bem aqui, né? Onde você consegue introduzir a agulha. Eu vou aqui, ó, por baixo mesmo. Ó, a alcinha tá aqui. Eu vou aqui por baixo. Puxo lá por trás. Tá? Puxei lá por trás. Agora aqui, ó. Puxei por trás, faço aqui uma correntinha. E passo aqui, ó, por trás da alcinha novamente. Tá? Aí, eu se trago pra trás, eu vou poder estar fazendo aqui o ponto baixo. Poder estar vendo. Fiz ponto baixo. Agora eu viro novamente. Continuo o trabalho. Aí, agora eu faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco novamente. Vou fazer mais uma camada, pessoal, de alcinhas com oito pontos. Fazer mais uma camada de cinco correntinhas, tá, pessoal? E aqui, uma camada com cinco correntinhas, que vão ficar aqui oito alcinhas atrás. E vamos repetir essa mesma camada aqui, essa mesma carreira. Porém, agora, pessoal, com oito pontos altos. Então, vamos fazer igualzinha a essa, porém com oito pontos, tá? E eu vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Pronto, pessoal, já fiz a minha outra camada. Ó, agora eu já fechei aqui com, já fiz um ponto baixo. Agora, eu vou bem aqui no pezinho, ó, vou fechar com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. E já vou cortar o fio, porque eu não vou fazer uma camada de, mais camadas de alcinhas. Porque eu não vou fazer a parte verde nela, porque a gente já fez as folhinhas, tá? Se você for fazer, por acaso, o square com ela, você já faz mais uma camada de alcinha antes de cortar o fio, tá bom? Então, você faz mais uma camada com as mesmas alcinhas que a gente fez. Com cinco correntinhas. A nossa flor ficou desse jeito aqui. Então, aqui ela arrematada, ela fica desse jeitinho maravilhoso aqui, tá? Olha só. Florzinha roseta, né? De várias camadas. E as folhinhas que a gente fez, ó. As folhinhas também arrematadas, fica desse jeitinho aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha. Desse jeitinho lindo aqui, pessoal. Tá um encanto esse arranjo. E dá pra você tá colocando aí nas suas aplicações de seus tapetes. Jogos de banheiro, jogos de cozinha. Fica maravilhoso. Todo tipo de capa de almofada. Se você for fazer capa de almofada com square, se você quiser tá usando essas flores, gente, fica lindo demais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.